Ô, 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 Dorotea, será que você pode se afastar só um pouquinho? Eu não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por que não? Porque tá na hora do quintal musical e a gente vai cantar Sonífera Ilha. Sim, cinco, seis, nove, dez. Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De dia, pra te sintonizar Sozinha, numa ilha Sonífera Ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonífera Ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Descansa meu ouvido no radinho Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz A.O.O.P.O.P.E to Stronga A.O.P.E to神